Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico Morpho, e ele pode morar em tudo que eu quiser. Ah, obrigada por carregar todos os livros, Morpho. Morpho, ótimo, preciso da sua ajuda. O Swiperbug pegou meus óculos e escondeu dentro da casinha dele. Meus óculos! Morpho canchado, Morpho sempre faz tudo sozinho. Ah, desculpa, Morpho. Ah, eu queria poder fazer tudo o que o Morpho sabe fazer, assim você poderia descansar. Espera aí, Mila, que grande ideia! Esse é o Glitterbug. Ele pode transformar humanos em pets mágicos por um dia inteiro. Uau, você pode nos transformar em Morphos? Uau! Uau! Mila, morfe em um macaco! Agora nós podemos morfar. E você pode descansar o dia todo, Morpho. Vou me morfar em um foguete. Mas, como é que eu faço pra voar? Você viu isso, Stein? Se nós roubarmos o Glitterbug, podemos ser os bandidos Morpho. Bandidos! Morpho! Morphi! Agora eu posso morfar! Mila, morfe em um carro de corrida! Isso é muito legal! Uau! Uau! É, mas não é fácil! Ah! Pule! Pule! Como eu faço pra parar? Preciso... Voar mais rápido! Puxa, a gente nunca vai conseguir pegar os bandidos assim! Vamos morfar em robôs, papai! Robote! É pra já! Uau! Papai robô! Robô! Ah! Um robô! Uau! Não precisa! Deixa com a gente! Você tava cansado de fazer tudo sozinho, lembra? Morpho não cansa! Se trabalha junto! Vocês não tem pra onde correr, bandidos! E nem precisamos! E nem precisamos! Glitterbug, transforme a gente também! Nós não somos Morpholstein! Não, mas são pets mágicos! Ah, não! Corra! Nós salvamos o Glitterbug! Viva! Agora, brinca juntos! Boa ideia! É hora de decolar! Senhor espelho, você pode nos mostrar como é o mundo dos espelhos? É claro! Será um prazer, Mila! Morphol ama mundo espelho! Morphol! Morphol? Não, 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 Morphol! Melhor colocá-lo de volta! Este é o Morphol! No mundo espelho, tudo é oposto a como é aqui no nosso mundo! E como o Morphol é muito amigável, infelizmente acho que o Morphol vai querer fazer só coisas ruins! Bem pensado! Não podemos deixar o Morphol correndo pela cidade e fazendo bagunça! Venha, Morphol! Vamos brincar agora um pouco com o Croma! Olá, Morphol! Como você está? Ah! Policial legal! Uou! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Morphol! Você não pode me deixar aqui! Hã? Parece que alguém está procurando por você, Morphol! Aí está você, Morphol! Agora me tire daqui! Obrigado, mas eu sou contra esse tipo de travessuras! Travessuras? Sim, você! Com essa travessura de me colocar no telhado! Mas o Morphol estava com a gente dentro de casa o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado! E ainda ficou rindo de mim! Assim! Ah, não! Isso parece ser o Morphol! Senhor Espelho! Mostre o mundo dos espelhos novamente! Ah, não! O Morphol escapou! Essa não! Nós precisamos encontrá-lo, pessoal! Meu carro! O que você está fazendo, Morphol? Você está construindo alguma coisa? Ei, que negócio é esse? Ei, isso não é legal, Morphol! Você está aí? Essa brincadeira já foi longe demais! Coloque tudo de volta no lugar, Morphol! Mas não foi Morphol que fez! Ele deve estar por perto! Morphol em um carro de corrida! E o meu carro? Morphol, me coloque agora mesmo no chão! Mas se esse é o Morphol, quem é aquele? Morphol! Ah, hi, hi, hi! Morphol! Morphol! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Quem está ganhando? E quem é o verdadeiro Morphol? Croma, nós precisamos ter certeza de que o Orphel não vai mais fingir ser um Morphel Croma, pinte o Orphel de verde Orphel verde? Agora sim, Morphel Primeiro vamos ajudar a April e o Troy a descerem Eu acho que agora nós não vamos voltar a ver o Orphel Morphel, vamos fazer uma brincadeira com o papai Morphie em Mila Ótimo, agora vista essas roupas Você está igualzinha a mim Sim, agora vamos brincar com o papai É você, Mila Eu não vi você descer as escadas Você não viu porque eu ainda estou aqui Mas... Ah, então você deve ser um Morphel Sim Oi Mila, você e o Morphel querem brincar? Ah, é, a Mila, é, o Morphel não está aqui Mas, mas, a Mila brinca Ei, vamos brincar O Troy não percebeu que era o Morphel Oi, Mila No que nós podemos brincar, Mila? Você sempre tem ótimas ideias de brincadeiras Sim Pega Tá bem, Mila Tá bem, Mila, peguei O quê? Uau Peguei Peguei Agora você só precisa pegar a Sarah Mas, onde ela está? Eu, eu estou aqui na árvore Mas, eu acho que eu não consigo descer sozinha Oh Mila, ajuda Espera um segundo, você não é a Mila Você é o Morphel Uau Obrigada, Mi É, Morphel Veja só Parece que o Morphel não está com vocês Mas, Ty Esse não é o Morphel E sem o Morphel, podemos incomodar mais Você é tão pequena Me solta Você não pode fazer nada De onde veio essa bola? O que está acontecendo? Vamos fugir, Stein Sim É a Mila de novo Nos deixe em paz Você enganou eles, Morphel Eu estou tão entediada sem o Morphel Vou procurar ele É a Mila Oh, não Ei, Mila Olha só pra mim Onde você está, papai? Olha pra cima Ah Oiê Isso é muito legal É É Orphel também quer brincar O quê? Orphel Papai bobinho Me solta, Orphel Orphel também sabe Isso não é legal Não Não é Ah Eu tenho uma ideia Vamos apostar uma corrida Isso vai ser divertido Vamos lá O primeiro que chegar ao topo da montanha vence Preparar Apontar Já Pane Uau Como eles são rápidos Eles estão correndo para o topo da montanha Eu tenho um troféu para o vencedor Vamos lá Estamos na frente Até que você é bem esperto Muito bom, Morphel Nunca me senti tão forte Acho que conheço um atalho Por ali, Morphel Eles ficaram para trás, Orphel É O quê? Faz alguma coisa, Orphel Essa foi boa Lá está a montanha Morphel 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 Eu vou ganhar essa corrida para você, Morphel Ah, mas não vai mesmo Então, quem venceu? Quem venceu? Eu acho que tivemos um empate Um empate? Oh-oh Não se preocupe, Mila Por sorte, eu sempre carrego dois troféus junto comigo Você foi genial, Morphel É Eu acho que foi divertido De onde será que todos esses brinquedos de pet mágico vieram? Morphel não sabe Vamos guardar tudo Esse é um mistério que precisamos desvendar Mas nós somos somente dois E tem muitos brinquedos aqui Oh, uau Dois Morphels Trabalhar juntos Trabalhar juntos As coisas se tornam muito mais fáceis Quando a gente trabalha junto Mas... E agora, como juntamos os brinquedos para formar em um só E os dois Morphels Com a ajuda do Dobler Seu poder mágico é que ele pode criar cópias de qualquer coisa Quem poderia ser? Bom dia, senhor Bom dia, senhor Nós somos escoteiros de verdade E vendemos biscoitos Isso parece ótimo Acho que eu gostaria de alguns biscoitos Mila, Morphel, aqueles bandidos roubaram o Dobler Não Nós precisamos pegá-los Mas eles estão muito longe O que podemos fazer para pegá-los? Ah, trinciclo É muito devagar Morphel 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 Rápido Em um super... Carro de polícia Ahá! Eles lá Oh, não! Corra! Onde eles foram? Eu tenho certeza que foram por lá Hã? Olha, Morphel Eles estão atrás de nós Como chegaram lá? Ahá! Pegamos vocês! Deixa não! Mas o Dobler não está com eles, Morphel Digam, onde está o Dobler? Dobler? Talvez ele esteja com os bandidos de instrumentos Ou os bandidos de penas Muitos bandidos! Ou talvez ele esteja com os... Bandidos de Morphel! Ah! Morphel! Morphel, agora! Ah! Nós somos os bandidos band-aid! Ah! Morphel! Nosso novo bandido móvel pode usar o poder de qualquer animal de estimação mágico Sem que tenhamos que ser seus companheiros humanos! E com o Dobler lá, podemos copiar nós mesmos! Rodas! Rodas! Nós não queremos ser os bandidos de roda! Nós seremos bandidos dos clipes! Nós, os bandidos de Morphel, roubamos Morphel! Ótimo! Vamos transformá-lo em uma escavadeira? Então é mais fácil roubar as rodas dos carros! Sim! Não! Transformá-lo em uma pinça! Assim fica mais fácil arrancar penas! Você é bobo! Você é bobo! Não! Você é... Oh! Tantos Morphels! Morphel! Transforme-se em uma escavadeira! Morphel! Transforme-se em uma pinça! Morphel não está fazendo nada! Claro que não! É porque nós ainda não os colocamos no bandido móvel! Não faça isso! Se você tirar o Dobler, só haverá dois de nós novamente! Escapamos! Morphel tem plano! Vamos morfar! Mas... Vamos morfar em quê? Triciclo! Não! Devagar demais! Oh! Morphel precisa Mila! Finalmente! Agora eu preciso encontrar o Morphel! Mila! Mila! Ajuda Morphel! Mila faz plano! Eu quero Morphel! Mas... Tem muitos bandidos! E se eles trabalham juntos? Não tem o que possamos fazer! Bandidos não trabalham juntos! Eles só brigam! Sério? Então eu acho que temos uma chance! Morphel número um! Morph em um T-Rex! Morphel número dois! Morph em um grande robô! Morphel número três! Morph em um abanador gigante! médium! Agora trabalhem juntos para afastar as penas! Oh! Não! Morphel quatro! Morph em uma rampa! Bandidos Dobler, precisamos de mais penas Não, precisamos de mais rodas Duplique as rodas Essa é uma ideia boba Você é que é um bobo Não, precisamos de rodas Penas Hum, eu acho que agora nós podemos salvar o Dobler Tchau, outros Morphos Tchau, tchau, tchau Não, não, não Isso não é o que devíamos fazer É, sim Morpho, Morphim e um grande robô Para nós pegarmos eles Hã? O que? Oh, não E depois tinha quatro Morphos E também tinha quatro bandidos E foi realmente legal Uau, isso é muito assustador Não é assustador Mas os bandidos não trabalham juntos E nós sim Então conseguimos facinho salvar o Dobler E quando acabou tinha só um Morpho Dois Morphos Dois abraços É, Jorn Já, Stein Estou feliz que você seja o bandido que ficou Quando os outros desapareceram Oh, eu também, Stein Boa noite, Jorn Boa noite, Stein Morpho, brincar? Ops O Morpho pega a bola Morpho alcançado Oh, Morpho não quer brincar? Morpho duplo Morphos brincam de bola Olá, Jato Olá, Jato Não pinte a parede Orpho brinca sozinho Ah, Orpho problema Ah, não eu Mas, outro Orpho Orpho brinca sozinho Orpho duplo Ah, não Morpho brinca sozinho 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 Orpho brinca sozinho Orpho duplo Orpho duplo Venha, venha Venha, venha Olha Acertei Orpho brinca sozinho 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 Obrigado, Morpho Está terminada Com minha última invenção Você poderá morfar igualzinho o Morpho Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Oh! Pintero da Tio! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser! O maior de todos! Uau! O argentino-sauro! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo Morphar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você tá certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morpho! Morpho em um guindaste! 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 Me desculpe, Professor Rashid. Eu quebrei sua invenção e agora eu não consigo morfar mais. Não se preocupe. Eu conserto ela rapidinho. Mila! Morfina Mila! Pode ficar com isso, Professor Rashid. De agora em diante, toda a morfagem fica com o Morpham. Dizem que existe um monstro escondido na floresta. Primeiro você ouve um rosnado. Depois vê a sombra assustadora. E então o monstro aparece. E ele... Pega você! Ah, April. Você conta histórias assustadoras muito bem. Essa história não pode ser verdade. Monstros não existem. É sim, verdade. A própria Sarah me contou. Ah, é? E como a Sarah sabe que... Ah, todos quietos. Vocês ouviram isso? É um monstro assustador. Claro que não. Isso deve ser o vento, ou... algo assim. Hum... Se você tem tanta certeza, por que não vai dar uma olhada? Hum... Tudo bem. Eu não tenho medo. O barulho parece ter vindo dessa direção. Certo. Ali. Nos arbustos. Você vai dar uma olhada? Ah, tá bem. Não é um monstro, pelo jeito. É só um coelho. Ufa. Eu já sabia. Eu só tava querendo assustar vocês. Claro. Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador. Ah! Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho. Certo. Eu acho que não existe coelhos tão grandes. De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove. A sombra foi pra lá. Você consegue, Troy? Ah, tudo bem. Vamos lá. Eu não vejo nenhum monstro. Nem eu. Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador. Vamos, Admeta. Monstros não existem. Ah! Ah! Troy! Atrás de você! Eu já disse. Monstros não existem! Aaaaah! Ah! Ah! É verdade! Corram! Ah! 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 Orphal! Você não é Orphal! Espere! Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah! Esse Orphal é tão malvado! Vamos ver se ele gosta de ser assustado! Morphal! Morphal! Morphe agora em um carro de conforto! Morphe agora em um carro de corrida! Parado aí mesmo, Orphal! O quê? Esse não é o Orphal! Esse é o Morphal! Ah! Desculpa, Morphal! Eu sempre confundo vocês dois! Qual é qual, afinal? Morphal é vermelho e o Orphal é verde! Ah, claro! Eu sabia! Bom, o verde está causando muitos problemas na minha cidade! Ah, não! Nós vamos encontrá-lo, senhor policial! Ótimo! Quando encontrá-lo, leve-o pra longe da minha cidade, tá bom? Sim! Ah! Ei! Ah! Isso é muito estranho! O quê? Oh, não! É o Orphal! Olha, Morphal, ali é o Orphal! Oh, não! Vamos atrás dele agora! Não! Não me deixe aqui! Temos que tirar ele de lá agora! Morph, em um carro de bombeiro! Obrigado, Morphal! Mas o Orphal fugiu de novo! Temos que encontrá-lo! Muito bem! Tá tudo pronto pra começar a construir! O quê? Não! Para! Por favor, não faz isso! Ali está ele! Ah, não! Vai cair! Morph em um robô, Morphal! Obrigado, Mila e Morphal! Mas o Orphal fugiu de novo! Eu ainda não encontrei o Orphal! Onde mais eu posso procurar? Um helicóptero! Eu posso procurar o Orphal lá de cima! Ah, não! Orphal é o helicóptero! Ah, não! Socorro! Alguém me ajuda! O Morphal pode te ajudar! Morphal! Beleza! Olha, Morphal! É o Orphal! Ele está ficando cansado! Eu tenho uma ideia de como a gente consegue tirar ele da cidade! Ahn? Ah, não! Ah, mas eu não acredito nisso! Como assim? Aqui está! Minha última invenção pode transformar humanos em ursinhos de pelúcia! Uau! Uh, eu estou tão fofinha! Uh, não é incrível! Hihi! Morphal vai brincar com o ursinho e a Mila! Tchau, Professor Rashid! Tchau, Mila e Morphal! Ah, agora... Tenho que voltar a ser humano! Oh, não! Sem mãos! Não consigo usar o laser! Não viu isso, Yor? Ah, eu adoro ursinhos de pelúcia! Quieto, Yor! Todos os ensaios volantes! Ursinha Mila! Melhor ursinho de pelúcia! Bandidos! E eles estão com o laser de ursinho de pelúcia! Oh! Mas o que é isso? Temos que pegá-los, Morphal! Morphal e um leopardo super veloz! Ahn? Ahn? Eu não consigo me segurar sem as mãos! Você pode me segurar com o rabo? Ótimo! Atrás deles! Ah, não! Eu tenho um encontro daqui a pouco! Uou! Que tal você me carregar um pouco? Não na minha cidade! Eu tenho um encontro daqui a pouco! Que tal você viu eu? Cara, eu não consigo pegar você! Eu tenho um encontro de carucal! E aí eu ponho meu dinheiro! E aí eu ponho meu download! E aí eu ponho meu dinheiro! E aí eu ponho meu próprio usuário! E aí eu ponho meu negócio! E aí eu ponho meu negócio! Não se preocupe, policial! Nós vamos pegar os bandidos! Ah, não! Olha, Stein! E se a gente transformar você em um ursinho de pelúcia também? Legal! Viu, Morphle? O laser só funciona nos humanos! Ah, não! Agora eu sou um ursinho de pelúcia! Oh! Você é um ursinho tão fofinho! Legal! Agora podemos transformar todos de volta! Começando pelo policial! Ah, bem melhor! Mas não pra vocês dois! Oh! Pelo menos eu tenho um ursinho fofinho para brincar comigo! Obrigado, Morphle! É muito legal como você sempre ajuda todo mundo que precisa! Morphle! Também pode ajudar! Por favor, desça agora daí! Morphle! Você pode me ajudar? Meu gatinho está preso na árvore! E não consegue descer! Eu quero ele perto de mim! Você pode me ajudar? Não era bem essa ajuda que eu queria! Se vocês não tivessem roubado meu carro de polícia, já estariam na delegacia! Não temos pressa! Já! Morphle! Que bom te ver por aqui! Você pode me ajudar a levar esses bandidos para a prisão? Tá bem! Oh, não! O quê? Morphle! Espere por mim! Bandidos na delegacia! Tchau! Ele não nos levou para a prisão, Stein! É! Vamos fugir! Oi, Morphle! Pode me ajudar a levantar essas caixas? Elas são muito pesadas! Oh! Oh, não, Morphle! Não até em cima do telhado! Aí está você, Morphle! O que aconteceu? Seu amigo vermelhinho me colocou aqui na árvore e fugiu! Isso não está certo! Morphle não fez isso! Eu sei o que eu vi! Morphle! Pra onde você levou os bandidos? Mas nós nem vimos bandidos! Eu vi quando você levou eles pra delegacia, Morphle! Nós vamos pegar os bandidos de novo! Morphle! Morph em um robô! Ah, não! Essa brincadeira já foi longe demais, Morphle! Por favor, coloque as caixas de volta no chão! Mas o Morphle estava comigo o dia todo, papai! Sério? Mas ele parecia o Morphle! E era vermelho como o Morphle! A não ser por algumas manchas verdes! Hã? Manchas verdes? É claro! Só pode ser o Orphle! Vamos atrás dele, Morphle! Oi, Morphle! Pode me ajudar a dar uma geral por aqui? Olha, Morphle! O Orphle se pintou com tinta vermelha! Ah, não! Vamos dar um banho nele, Morphle! Morph em um caminhão de bombeiros! Oh! Cuidado, Morphle! Esse não é o Morphle! É o Orphle! Agora está resolvido! Você não vai mais conseguir enganar as pessoas, Orphle! Obrigado, verdadeiro Morpho! Morpho! Voltará! O Morpho desenha tiranossauro! Uh! Ficou ótimo, Morpho! Mas está faltando a cauda dele! Tiranossauro tem cauda? Ai, eu não estou lembrando como que se desenha um pterodátilo! Hã? Já sei! Vamos voltar no tempo para estudar os dinossauros! Êêê! Irmão Tempo, você pode nos transportar para o tempo da era dos dinossauros? Legal! Agora vamos tirar fotos dos dinossauros! Morpho! Morpho em um fotógrafossauro! Fátil da Mila! Legal! Olha, Morpho! Pterodátilos! Nossa! Eles têm bicos longos e asas grandes! E... Hélices de helicóptero? Nossa! Esse dinossauro é bem estranho, não é mesmo? Hã? Olha, Morpho! É um tiranossauro! Ele é muito alto e tem dentes bem grandes! E... Anda de patins? Eu nunca vi um dinossauro fazer isso antes! Isso é bem estranho! Bom, vamos procurar outros dinossauros, Morpho! Olha lá, Morpho! Um argentinosauro! Cal! Grande! Sim, Morpho! Eles são muito grandes e têm pescoços muito longos! Olha, Morpho! Ele vai esticar o pescoço pra alcançar aquelas folhas! O quê? O que ele está fazendo? Ná! Ha, 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 ha! Você também viu aquela risada, Morpho? Aham! Tem alguma coisa errada! Vamos seguir aquele argentinosauro! Orpho! 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 Aquele tiranossauro andando de patins! Oh! Não se preocupe! Por sua causa, nós conseguimos tirar fotos incríveis! Quer dar uma olhadinha? Oi, Mila e Morpho! Tenho uma ligação pra vocês! Ah! Quem é? Sou eu! O sorveteiro! Eu descobri um novo e delicioso sabor de sorvete! Mas eu estou do outro lado do mundo! E não tenho muito deste sabor sobrando! Ah, não! Não se preocupe, senhor sorveteiro! A gente vai até você! Ah! Ah! É o Orpho! Se ele conseguir chegar antes da gente no sorveteiro, ele vai tomar todo o sorvete! Não! Peraí, esse era outro Orpho! Ah, não! Meu carro! Como vou pegar criminosos sem meu carro de polícia? Precisamos ajudar o policial Freeze a pegar o seu carro de volta! Vamos, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Acho que o Orpho não sabe o que é mais rápido na água! Mas eu sei! Morpho! Morpho em uma lancha! Tchau, tchau! Oh! Ufa! Obrigada, Morpho! Chegamos na selva! Agora, Morph em um macaco! Um carro de corrida na selva não é tão rápido, Orpho! Um carro de corrida na selva não é tão rápido, Orpho! Um carro de corrida na selva não é tão rápido, Orpho! Morpho? Ah, não! É o Orpho! Orpho! Parece que o Orpho chegou primeiro! Ah! Você comeu todo o meu sorvete! Oh, não! Chegamos tarde demais, Morpho! Não se preocupem! Eu só fingi que ele tinha comido todo o meu sorvete para que ele fosse embora! Tem sorvete mais que suficiente para você! Para você! Para o amigo macaco! E até para mim! Muito obrigada, Sr. Sorveteiro! Olha, Morpho! Faz assim! Morpho também! Morpho também! Não se preocupe, Morpho! Você vai aprender! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha! Esse é o Boba, nosso novo pet mágico! Boba adora soprar bolhas! Ele costuma borbulhar de alegria! Uou! Viu só? Isso parece divertido! Boba! Já tá autossuficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morphe agora em algo bem grande! Ah! Caminhão! Ah! Agora Morpho salvar Mila! Mila! Ah! 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 Mas o que é isso? Socorro! Morpho, me ajuda! Uau! Ah! Não! Ah! Opa! Oh! Oh, não! Tem um carro caindo do céu! Ah, você está aí, boba! Olha só! Você não pode sair soprando suas bolhas mágicas por aí! Está causando muitos problemas! Ah, não na minha cidade! Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha! Ufa! Obrigado, Morpho! Você viu a Mila? Eu acho... Que ela foi por ali! Ah, não! Ah! Ah, não! Mila! Você me salvou! Obrigada, Morpho! Ih! Legal! Eu estava com medo que meu carro de polícia ficasse embolhado! Então, boba! Da próxima vez que você borbulhar de alegria, por favor, não embole todo mundo! Ha, ha, ha! É? Nós pegamos vocês de novo! Por que vocês não param de fazer coisas erradas, hein? Se ao menos tivéssemos o nosso próprio Morpho! Oh, Lestein! Ei, Orpho! Eu acho que eu tive uma ideia! O macaco? Me devolve a minha câmera! Não é divertido! Não é divertido! Já! O quê? Como é que vocês fugiram da prisão? Não é divertido! Na minha cidade! Ah, não! É o policial Friis! Sem problema! Orpho! Orve em um dinossauro! Um dinossauro? Ah, não! Mas eu pensei que você seria um dinossauro um pouco maior! Mas o que é isso? Ah, não! Poderia ter empilhado os carros um pouco melhor, Rolfo! Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Obrigado, Morpho! Os bandidos e o macaco deles colocaram minha câmera na árvore e fugiram! Os bandidos fugiram? Com um macaco? Vamos atrás deles agora mesmo, Morpho! Os bandidos usaram um guindaste pra fazer isso! Então eles tinham um guindaste também? Isso é muito estranho! Obrigado, Morpho! Olha! Ah, os bandidos! E o Morpho tá com eles! Parados aí, bandidos! Ah, é Mila e Morpho! Mas nós temos o Morpho! Morpho em algo bem grande! Não falta um lugar pra sentar ou algo assim? Você morphou tão rápido que a gente quase caiu! Toma cuidado! Não dá pra ir mais rápido! Ah! Nosso espaço é muito pequeno! É, precisamos de mais espaço, Orpho! Chega! Bandidos, não sabem brincar! E é isso que acontece por serem tão malvados o tempo todo, bandidos! E é um... Oh! Ah! Ah! Ihihihi! Xiii! Xiii! Tchau! É um órfão! Ah, não! É um órfão de novo! Hum, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Vem aqui, Morpho. Eu tenho uma ótima ideia. Agora, Morpho! Ah, não! Eu sei que você está ajudando o Sr. Vanderbuss a fazer pegadinhas com a gente. Mas que tal você nos ajudar a fazer uma pegadinha com ele agora? Ah, tchim! Oi, Sr. Vanderbuss! Oi, Mila! Me desculpe por fazer tanto barulho, Sr. Vanderbuss. Mas nós vamos parar, tá? Sem problema. É melhor eu voltar a regar o meu jardim. Que estranho. Agora está tudo molhado. Mas o que está acontecendo? Mas de onde é que você veio? Não! Pare de crescer! Agora o meu jardim está parecendo uma selva! Um tigre! É mesmo uma selva! Você nunca vai me pegar! Orpho também quer brincar! Oi, Orpho! Orpho ganhou! Não, Orpho! Isso não é justo! Mas se você quiser brincar com a gente... Só não vale usar truques, certo? Tchim! Orpho brinca! Muito bem! Então vou começar! Vocês estão prontos? Eu estou quase te pegando! Ei! Isso não é justo! Eu disse sem truques! Então você também não pode morfar! Nunca pega Morpho! Eu sei! Mas se nos juntarmos... Tenho certeza que podemos pegá-lo! Morpho! Morpho e um carro de corrida também! Nós vamos te pegar, Orpho! Olha, Morpho! Pegamos você! Pegamos você! Pegue! Morpho! Morpho! Você pode usar as suas hélices para assoprar as nuvens! Morpho! Morpho e um submarino, Morpho! Agora você pode morfar em uma lancha! já... Morpho! Morpho! Morpho e um par Bravo! Morpho e um avesso! Morpho e um par Oddık! Olha eu, papai! Vocês brincaram a tarde toda! Então achei que vocês poderiam gostar de um refresco! Sorvete! Obrigada, papai! Não brinca mais! Não, Orphan! Primeiro, vamos descansar! Aqui, tome um sorvetinho! Pronto! Peguei! Ah, Orphan! Ah, não! Morphan! Morphe agora em um super-herói! Ufa! Obrigada, Morphan, meu super-herói! Uau! Orphan é super-herói também! Orphan! Oh, não! Nós temos que pegá-lo! Orphan! Orphan é super-herói também! Obrigado, Morphan! Orphan é super-herói também! Orphan é super-herói também! Não na minha cidade... Nós precisamos levar o tigre de volta para o zoológico Shiiiim! Ah, ufa! Tadã! Ah, não! Rápido, Morpho! Nós precisamos tirar o tigre de lá! Ufa! Uau! Olhe só pra isso! Um meteoro! Morpho, para o meteoro! Morpho! Agora o meteoro está caindo em direção ao sedante! Ah, não! Pare o meteoro agora, Morpho! Bom trabalho, Morpho! Você parou o meteoro! Você é um super-herói de verdade, Morpho! Solte a gente! Ah-ah! Vocês são parte da nossa armadilha pra pegar o Morpho! Socorro! Socorro! Ah, não! Precisamos ajudar eles! Orpho, super-herói! Ajuda! Orpho, pare! É uma armadilha! Orpho, ajuda! Que pegamos, Morpho! Espera! Esse não é o Morpho! É o Orpho! Aqui está o Morpho! Orpho, você pode chamar o policial Freezy para prender esses bandidos? Mas o que você... Os bandidos? Obrigado, Orpho! Muito obrigado por nos salvar, Orpho! Você é um super-herói de verdade! Hi-hi-hi-hi! 어머, Vamos! Eu morro! Com o pele! Vamos lá... Mandar. Tipo! Tipo! Flaro! Ah! Você está me deixando tonta! O que houve? Bom, um dos cangurus me atacou! Foi isso que aconteceu! Quem quer uma maçã? Uma pra você! Uma pra você! Ei! Isso não é legal! O que aconteceu, guarda-kennet? Acho que viu um Morphle verde! Ele jogou água na minha cara enquanto eu alimentava os elefantes! Isso só pode ser coisa do Orphle! Mas nós vamos encontrá-lo! Ei, elefantes! Vocês sabem dizer pra que lado foi o Orphle? Muito obrigada! Vamos lá, Morphle! Ei! Olá, amiguinho! O que você está fazendo aqui? Você está bem, pedreiro Lawrence? Sim, sim, eu estou bem! Só não deixa ele se safar dessa! Vamos lá! O Orphle deve estar aqui em algum lugar! Olha! Olha! Hã? É! Ele se esconde bem! Hum! Isso me deu uma ideia, Morphle! E se a gente se esconder, ele vai se cansar e vai vir nos procurar! Ah! 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 Pegamos você! Você não achou que a gente ia desistir assim tão fácil, achou? O que você acha de a gente brincar de esconde-esconde, mas sem assustar ninguém? Muito bem! É melhor se esconder, porque aqui vamos nós! Ih! Ih! Ah! Ih! Ih! Ah! 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 Ih! Orphal! Orphal! Ei, crianças! Cuidado pra não acertar os outros! Ah! Desculpe, policial Freeze! Ei! Vamos brincar de guerra na água! Ei! Mas temos que ter cuidado! Ih! Vamos lá! Ah! Três... Dois... Um... Já! E aí? Olha, o Orpho morfou! Morpho, morfem um elefante agora! Ei, cuidado! Cuidado! Parei já com isso! Olhem a bagunça que vocês fizeram! Vocês vão colocar tudo de volta no lugar! E eu não quero mais ver ninguém morfando na minha praia! Sim, policial Freeze! Conseguimos! Não na minha praia, piratas! Eu tô todo molhado de novo! Ah, não! Nós não podemos parar os piratas sem os poderes do Morpho e do Orpho e agora! Ah, eu retiro o que eu disse! Vocês podem morfar de novo pra impedir os piratas! Sim, vamos! Vou acertar vocês com o canhão de água! Morpho e Orpho, morfem agora em um elefante e um caminhão de bombeiros! Vocês conseguiram, Morpho e Orpho! Lembre-se, Morpho! Temos que entregar esse pacote com rapidez e segurança! Rápidez e segurança! O quê? Ah, Mila e Morpho! Maravilha! Minhas canetas novas! Tomei! Uma pra cada um! Oh, muito obrigada! Orpho, quer caneta também? Não, Orpho! Você não entregou meu pacote? Por acaso, professor Rashid, você tem alguma coisa pra gente entregar com o Orpho? Deixe-me ver! Eu tenho esses livros que precisam ser entregues ao seu tio Wilford! Mas ele está numa ilha muito longe! Tudo bem! A gente entrega! Sim! Tome muito cuidado para não molhar os livros! Pode deixar! Orpho! Orpho vai ganhar! Isso não é uma corrida, Orpho! Mas pode ser! Vai, Morpho! Morphe agora em uma lancha, Morpho! Cuidado, Orpho! Nós não podemos molhar os livros, lembra? Cuidado com a onda gigante! Morpho em um helicóptero agora, Morpho! 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 Uau! O que será isso? Orpho ganhou! Nós temos duas entregas para o tio Wilford! Oba! Livros! É... Mas... Esse está todo molhado! Assim não vai dar pra ler! Orpho! Eu disse que não podia deixar o livro molhar! Tudo bem, amiguinho! Olha, eu tenho um pacote muito frágil pra vocês entregarem lá na livraria! Você pode proteger a Mila e o Morpho enquanto eles entregam! Tá tudo bem, Orpho! Xiii! Tá pronto, Orpho? Tchau, tio Wilford! Ah, não! Uma tempestade! Pagou! O pacote! Bom trabalho, Orpho! Você quer o pacote... De volta? Não, Orpho! Você pode entregar esse! Deixe-me ver... Uau! Que continhas lindas! E acho que você merece esta! Uau! Uau! Quem tá afim de ouvir uma história divertida? Eu, eu, eu! Morpho! Era uma vez... Uma brava cavaleira chamada Mila! Mila Cavaleira se apresentando para o serviço! Ela não estava sozinha! Ela estava com a sua armadura mágica! Morpho! Fantástico! Juntos, nós somos invencíveis, Morpho! O rei desta terra pediu a Mila e Morpho para encontrá-lo na floresta! Mal posso esperar para saber o porquê o rei quer nos encontrar! Talvez o castelo esteja sendo atacado por um dragão! Ou um cavaleiro malvado roubou o seu cavalo! Orpho, minha história também! Venha, Orpho! Quanto mais melhor! Muito bem! Vamos encontrar o rei! Bem-vinda, cavaleira! Então, qual é o problema, bandidos, gigantes? Oh! Não tem problema! A menos que você chame esses bolinhos de problema! Fui eu mesmo que fiz! Orpho quer bolinhos! Ainda não, amiguinho! Primeiro, vamos brincar de bola! Bola? Eu não me tornei uma cavaleira para brincar de bola! Orpho pega bolinhos! Bolinhos! Não! Pare com isso, Orpho! Oh! Interessante! Eu não tenho medo! Ei, papai! Vamos te salvar! Como? Com esta espada! Ela transforma tudo que toca em uma galinha! Toca, coca, coca, coca! Orpho, dragão! Morpho! Morphe agora um par de foguetes! Socorro! Morphe agora um par de foguetes! Morphe agora um par de foguetes! Socorro! Bata suas asas, você é uma galinha! Ah, claro! Tá tudo bem com você, Rei Papai? Bem, apesar de ser uma galinha, estou ótimo, mas perdi meus bolinhos deliciosos! Como vamos pegá-los de volta? Talvez, se tivéssemos um super nariz, poderíamos cheirá-los a quilômetros de distância! Narizes à venda, tem grandes, pequenos e longos! Narizes com verrugas, narizes sem verrugas! Você tem um nariz que pode sentir o cheiro de bolinhos? Ah, você precisa de um nariz de porco! O porquinho disse o quê? O quê? Que estranho! Deixe ela pra lá, sente o cheiro dos meus bolinhos! Ah, sim, por aqui! Ha-ha! Achei você! Bem, eu não imaginava que essa história fosse terminar assim! Mas, você não acha que foi muito mais divertido do que brincar de bola? É, você está certa! E, eu tenho uma surpresinha pra vocês no mundo real! Bolinhos! Ha-ha! Eba! Ha-ha! Ha-ha! Morpho quer brincar? Sim, brincar! Legal! Morpho esconde! Morpho procura! Ah, um, dois, três... Um, dois, três... Morpho empurra o carro! Ah... Morpho ajuda! Morpho, ajude até ontem! Morpho quer outra brincadeira! Morpho quer brincar? Pega, pega! Espera aí! O que está acontecendo aqui? Morpho e Orpho brincam de pega-pega! Isso não é desculpa, Morpho! Morpho, limpa tudo! Morpho quer construir! Orpho também! Morpho e Orpho querem construir que eu tenho! Obrigado, Morpho! Essa viga vai lá pra cima! Morpho e Orpho! Eu vou ensinar vocês tudo sobre os animais da floresta! Não, Morpho! Morpho e Orpho! As zebras vivem na savana, não na floresta! Shhh! Ouviram isso? Prestem atenção! Parece o canto de um raro pássaro colorido! Morpho e Orpho! Tá bem ali! Uau! Veio, Bila e Morpho! Vamos ver que animais encontramos lá! Uau! Um macaco! Que impossível! Macacos vivem na selva! Não na floresta! Eu acho! Uau! Ah, fascinante! Essas pegadas podem ser de um cervo! Quem sabe de um javali! Hum, ele é fadinho! Muitos animais pequenos vivem nessa lagoa! Como patos, peixes, sapos... Golfinhos! Não, Morpho! Os golfinhos vivem no oceano! Assim como as baleias, as águas vivas e os tubarões! Ah! Parece que você tava errado sobre tubarões, Tio Wilford! Peraí! O quê? Uau! Ah! Ah! Talvez eu não saiba de nada mesmo sobre os animais da floresta! Ah! Ah! Orpho! Então todos aqueles animais estranhos eram uma pegadinha do Orpho! Que tal a gente fazer uma pegadinha com ele? Orpho! Cuidado! Tem um dinossauro muito feroz atrás de mim! Agora nós te pegamos, Orpho! Ufa! Bom, quem quer tentar encontrar um cervo? Então... O grande monstro saltou dos arbustos e rugiu! Uau! Isso é tudo por hoje! Haha! Boa noite, Mila e Morpho! Ah! Boa noite, papai! Orpho! Assusta Mila e Morpho também! Ops! Morpho pega a bola! Aaaah! Crocodilo! Hi! Hi! Não seja bobo, Morpho! Não tem crocodilos aqui no nosso quintal! Ahhh! Tem um crocodilo nos arbustos! Um crocodilo? Pra mim, isso parece mais uma bola! Morpho, olha lá! Macacos! Virta! O... o tigre já foi? Primeiro o crocodilo, agora o tigre! Alguma coisa está bem errada! Vamos descobrir isso, Morpho! Ah, ah, sim! Não se preocupe, Morpho! Aqui não tem arbustos pra animais ferozes se esconderem! Ufa! Hihihi! É o Orpho! Eu sabia! Orpho? Vamos assustar ele, Morpho! Vamos agora para a praia, Morpho! Yeee! Morpho, morfe em um submarino! Olá, monstro do mar! Nós queremos assustar o Orpho! Você pode nos ajudar? Aí vem ele! Não tenha medo, Morpho! É só o Orpho! Ah, oi, Orpho! Meila e Morpho não assustam? Não! Mas você deveria estar com medo! Olha! O monstro do mar! Ah! Agora o Orpho com medo! Sim! Obrigada, monstro do mar! Muito bem, turma! Hoje nós vamos aprender sobre as direções! Pra cima, pra baixo, esquerda e direita! Ah! Nós vamos fazer uma caça ao tesouro! E, se vocês seguirem as instruções, vão encontrar sorvete no final! Sorvete! Uh! Sorvete! Sorvete! Mila e Morpho, o caminho de vocês é especial! Do contrário, não seria justo com as outras crianças! Ah, pfff! Caminho especial! Por que o meu caminho não é especial? Por que você não pode morfar em um avião, bobinho? Oh! Eu sei onde é! Vamos, Morpho! Hum! Sorvete! Morpho, olha! Essa é a estátua do cartão! É! O cartão diz que está para cima da estátua! Então, qual é a direção certa, Morpho? Não! É o outro pra cima! Bom trabalho, Morpho! Esta é a próxima pista! Praia! Praia! É! Morpho, morfe agora em um avião! Morpho, morfe agora em um submarino! Ah, 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 ah! Sorvete mesmo! Certo, Morpho! Onde podemos ir para baixo da praia? Pra lá! Não! Acho que quer dizer para baixo na água! Ah! Morpho! Morpho em um submarino! Morpho em um submarino! Olha lá! Lá está a próxima pista! Temos que ir para o zoológico! Vamos para lá! A pista diz para a direita da Pedra dos Macacos. Vamos! Para que lado vamos, Morpho? Ah! Oh, Morpho! Por ali é a esquerda! A direita da Pedra dos Macacos é por aqui! Ah! Achamos! A última pista! Vamos ver o que diz! É um cupom para ganhar sorvete! Morpho! Temos que ir até a sorveteria lá na praça! Vamos, Morpho! Chegamos! Sorvete! Morpho, pega sorvete! Ah! Nosso cupom! Morpho! Morpho agora em um cavalo! Devolva o nosso cupom, Morpho Oh, não! Ele tá fugindo Morfim, um pterotártilo agora, Morpho Peguei Aqui está o nosso cupom Bom trabalho até aqui Mas tenho um último teste para ver se você aprendeu as direções, Morpho E, Orpho, você pode fazer o teste também Muito bem, Orpho Eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Ah, para baixo? Não está correto Agora, Morpho, eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Esquerda! Sim! Bom trabalho, Morpho! Você aprendeu as direções! Orpho quer sorvete! Orpho, Orpho, Orpho! Bem, Orpho, você pode ir à sua própria caça ao tesouro! Se seguir as direções, você vai ganhar um sorvete também! Nham, nham, nham! Hihihi! 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 Hã? Oi, Orphel! Quer jogar futebol com a gente? Xiii! Orphel quer brincar! Wow! Opa! Uh-oh! Hã? O quê? O que é isso? Hihihi! Orphel! Você quebrou a janela com a sua bola! Não no meu carro de polícia! Orphel não quebrou! Você vai ser preso por isso! Hã? 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 O que que é isso? Alguém invisível fazendo cócegas? Morphle tá demorando muito! Hum, vamos ver onde ele foi com a nossa bola! Morphle, morfe em um helicóptero! Por favor, Morphle, você poderia trazer a minha chave? Morphle, morre em um helicóptero! Obrigada! Por acaso você viu o Morphle? O policial Freezy prendeu ele por ter quebrado sua janela! Mas foi a minha chave que caiu na janela! Isso foi um acidente! Vamos contar para o policial Freezy o que aconteceu de verdade pra ele soltar o Morphle! Policial Freezy! Ele foi ao parque prender quem está fazendo cócegas nas pessoas! Ah! Chuli, você pode consertar o carro enquanto a gente vai atrás dele? Morphle, morfe em um carro de corrida! Morphle, morre em um helicóptero! Morphle, morre em um helicóptero! Morphle, morre em um helicóptero! Morre em um helicóptero! Morre em um helicóptero! Policial Freezy! Você precisa soltar o Morphle agora! Agora não, Mila! Preciso descobrir quem é que está fazendo cócegas! Não na minha... Na minha cidade! Ah, eu acho que eu sei quem está fazendo cócegas! Morre em um helicóptero! Oi, fazedor de cócegas invisível Então é o Warfel, o fazedor de cócegas invisível e o quebrador de janela Não, fui eu quem quebrou a sua janela Desculpa, foi só um acidente e a Tully já consertou Obrigado Warfel, você está livre Aqui está a sua bola Quem quer jogar futebol? Eu vou Opa Mister Axel Mila e Warfel, já terminaram de arrumar o quarto? Tô esperando pra limpar Ahm, ainda não, papai Warfel, Warfel é uma escavadeira pra arrumar os brinquedos Ah não, eu esqueci de fazer o meu projeto de arte da escola E é pra amanhã, Warfel Vamos fazer juntos, Warfel Morphe em um pincel Mila, Warfel! Querem brincar? Eu tenho que fazer o meu projeto de arte e... Warfel, o quê? Ah, talvez só um pouquinho Opa! Olha o que vocês fizeram! Meu jardim está uma bagunça Vocês podem varrer as folhas, por favor Claro que sim Desculpe, Sr. Vanderbuss Morphe em uma vassoura pra varrer as folhas, Morpho Mila, Morpho Preciso da ajuda de vocês Tem uma emergência na cidade Eu não sei quem ajudar primeiro Eu queria ajudar todos vocês, mas só existe uma Mila Mas podemos fazer mais Milas Com o poder de duplicação do pet mágico Dubler Dubler, me multiplique em uma, duas, três, quatro vezes Morpho Morpho, ajuda! Qual Mila? Oh! Morpho em um carro de polícia, Morpho Não na minha cidade Vocês estão presos por tentativa de roubo de bolo Mila, Morpho Que bom encontrar vocês Vocês podem entregar esse bolo lindo na casa do Troy, por favor Claro Dubler, você pode me duplicar de novo, por favor? Morpho em um carro de polícia de novo, Morpho Vamos entregar esse bolo Morpho em um carro de corrida Hã? Espera! Aqui está! Ah, muito obrigada! Morpho! Morpho em uma vassoura Morpho! Morpho em uma escavadeira Morpho! Morpho em uma bola Morpho? Morpho agora em um carro de polícia Morpho em um pincel Morpho não sabe quem é Mila Desculpe, Morpho Desculpe, Morpho Eu sou a verdadeira Mila Você pode fazer desaparecer as outras Milas, por favor? Mila! Ah! Muito bem! Temos muito trabalho a fazer Obrigada pela ajuda, bandidos Agora sobrou tempo pra levar vocês até a delegacia E aí Morpho em um carro de polícia Eu sou o que eu vou fazer E aí Eu sou eu